Voltamos à entrevista com o diretor-presidente do IEMA, Tarciso Feger. Tarciso, esse debate que a gente estava tendo no primeiro bloco, muito interessante, a sua avaliação do sistema de meio ambiente e como o processo de licenciamento acontece. Essa questão da expectativa que se tem no licenciamento ambiental, acaba o licenciamento ambiental, talvez pelo fato de ter, através dos estudos de impacto ambiental, envolvido várias áreas do conhecimento humano, desde a tradicional engenharia sanitária, engenharia química, a biologia, e se adicionou a esse processo a análise socioeconômica. Então, esse estudo ganhou uma dimensão política muito grande e até uma expectativa, porque tem instâncias de decisão populares, às vezes reuniões públicas ou até audiências públicas, que acabam criando essa expectativa em torno do órgão ambiental. Então, voltando a esse assunto aí, há uma necessidade, como o senhor colocou no bloco anterior, de se fazer uma modernização disso, de se fazer uma reavaliação dessa estrutura burocrática do licenciamento ambiental e tentar simplificar isso mais. Sem dúvida. É importante a gente dizer que o licenciamento, ele é uma ferramenta, digamos assim, voltado para uma análise ambiental, para os controles ambientais, para analisar a vulnerabilidade ambiental de um certo ecossistema de uma certa região a receber uma tipologia de empreendimento. Acontece que você colocou de forma muito clara que os elementos que estão sendo embutidos sobre os EIAs, que a gente tem acompanhado bastante isso até em cenário federal, você tem uma série de variações, uma série de variabilidades de dados, de monitoramentos, até de elementos ligados à subjetividade, como a questão que eu venho acompanhando muito, discutindo até em cenário federal, digamos assim, sobre o licenciamento ambiental e a questão da imaterialidade, a cultura. Você concatenar elementos de cultura, elementos de subjetividade que permeiam uma relação cultural de uma comunidade, principalmente comunidades muitas vezes ribeirinha, pescadores, quilombolas, indígenas, eles recaem sobre os EIAs super estudos, assim. E hoje você sabe muito bem, nós sabemos que por mais que você tenha equipes muito bem montadas para você elaborar o EIA e por parte do dentro dos órgãos ambientais equipes muito bem edificadas para analisar os EIAs, você não consegue abrangir toda essa imensidão, material e imaterial, que envolve um estudo de impacto ambiental. É, fica um pouco, é um estudo bastante subjetivo, né? Você não pode chegar e dar uma nota assim, a nota 10, soma o fator 2, mas aquele tem peso 3, o outro tem peso 3. Aí soma tudo, divide por 3, faz uma média aritmética. Ele sai daquela relação de engenharia, né? Ele não é uma soma exata, entendeu? Então você lidar com esses elementos, e é o maior desafio que o órgão tem, e o IEMA, no final do ano passado agora, instituiu uma gerência de socioeconomia, voltada especificamente para lidar com esses elementos, lidar com gestão de conflitos ambientais, lidar com elementos de cultura, lidar com elementos de educação ambiental também, mas porque nós queremos justamente acompanhar esse embate. Nós queremos muitas vezes sair de um status até visto por muitos de arrogância técnica para lidar com elementos ligados à comunidade, lidar com a percepção daquele cidadão que reside ali, que mora numa determinada área, que está prestes a receber um grande investimento e que não sabe até que ponto a vida dele vai ser alterada, vai ser modificada por uma série de novos elementos econômicos e políticos que se reorganizarão sobre aquela região. É importante a gente falar isso, entendeu? Que o volume dos estudos e o volume da análise dos estudos tem sido altamente demandados e que muitas vezes nós não conseguimos atingir a curácia porque nós não conseguimos chegar a pontos importantes que não é mais o debate sobre o monitoramento ambiental, sobre o monitoramento de efluente. Ele permeia elementos que é a vida do cidadão, a cultura dele, o ir e vir dele, que muitas vezes você não tem ferramentas de análise disso, que você tem que ir edificando na relação processo por processo. Certo, mas isso também, você não acha que é um pouco pela ineficiência, um pouco de falência de alguns sistemas que analisam muito compartimentadamente, seja a saúde, a questão do corpo de bombeiros, o IFAM, da cultura, o ICMBio, de diversos órgãos, quando se trata da área portuária também, outros órgãos controladores, órgãos reguladores entram nesse processo e cada um com suas exigências detalhadas e acaba se consumindo nessa supervalorização das normas e do papel. Exatamente isso. Isso é muito importante porque a gente vem discutindo no âmbito do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, qual é a relação que os intervenientes têm dentro dos processos de licenciamento ambiental. Então, todos esses órgãos que você teve a oportunidade de citar agora, todos eles para, de acordo... Funai, também tem outros aí, né? Tem uma série de outros, né? Tem os órgãos municipais, também tem as anuências municipais em relação aos ocupações do solo, em relação aos órgãos ambientais, e você citou ICMBio, FUNAI e uma série, IFAM e uma série de outros. É importante a gente colocar de forma muito clara que esses órgãos, eles se manifestam no processo de licenciamento ambiental, né? E você tem que ter a manifestação oficializada, ou seja, a anuência em si, o documento que anui ou não a instalação daquela atividade, a continuidade do licenciamento ambiental pelo órgão ambiental. E muitas vezes, esse retorno, ele é demasiadamente demorado por uma série de fatores, por uma série de elementos que eu não vou aqui me focar sobre isso, mas que muitas vezes se refletem na decisão tardia do órgão. Ou seja, o IEMA, ele muitas vezes agiliza uma análise ambiental, até mesmo pela expertise que a equipe técnica tem, conhece bem a nossa região costeira, por exemplo, né? A gente tem todas as análises de monitoramento, sedimentação, bauneabilidade, etc. E junto com as modelagens, a gente toma as decisões ambientais, e aí a gente fica muitas vezes aguardando uma manifestação, uma anuência, etc., que demora consideravelmente. Isso se reflete na vida dos investidores, né? Que muitas vezes acham, é claro que nós não queremos eliminar aí a parcela de responsabilidade que o órgão ambiental tenha, mas muitas vezes uma parcela dessa responsabilidade está também ligada à manifestação de intervenientes, que a gente tem toda essa relação que eu acabei de citar. É, eu vou fazer só uma analogia do que pode ser isso, né? Como na área médica, com as superespecializações, acaba a necessidade de uma visão mais holística, do clínico geral, e se pensar alguma coisa no sentido de... A falta de interface, até, desses órgãos, dessa playa de órgãos, né? Que existem, gerenciando o setor público no Brasil. Vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco.